Você é uma doença, tá? E eu sou a cura. Muito bom. Bem-vindos ao Nerd Cooking. Hoje a gente vai fazer Garlic Mashed Potatoes. Um dos acompanhamentos do Outback. Ótimo pra vocês fazerem com aquela costelinha barbecue que a gente ensinou nos programas atrás. Oh, aquela costelinha. Tá um bicho, cara. É Garlic, que é o alho, né? A gente vai usar quatro alhos. É a cabeça do alho. É a cabeça do alho, não é o dente. Não é o dente, é a cabeça de alho. Cabeça de alho. E de preferência, pegar ele inteirinho. Porque a gente vai fazer um esquema aqui que eu vou ensinar pra vocês. A gente vai usar quatro batatas grandes, picadas em cubos. Em cubinhos, porque é pra cozinhar mais rápido. Tem mais batata que isso aqui, a gente botou só um pouco. São quatro batatas grandes. Tinha o dobro disso aqui, oh, é. Como a gente gosta de, com mais sabor de alho, mais forte, a gente vai usar um alho por batata grande. Então, você pode usar uma cabeça de alho pra cada duas batatas. Creme de leite, pra dar a liga. E só. É só um pouquinho. É só pra dar um pouquinho. Na hora que tu estiver misturando, transformando a batata em purê, tu vai colocar o creme de leite, o leitezinho só pra dar uma liga. Posso dar uma ideia? Diga. Pra dar uma incrementada assim, aproveitando que é, né? É um cooking. Botar um pouquinho de pimenta. Pode também. Pimenta, sal e pimenta do reino, agosto. Agosto. Agosto? Agosto. Não é setembro, não é novembro, dezembro, em agosto. Não é setembro e nem julho. Dezembro nem pensado. Nem pensado. A gente tá ensinando, agosto do ano que vem, você faz. Não, Deus, por favor, não! 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 Então, com o alho, nós vamos fazer o seguinte. Você vai pré-aquecer teu forno, porque nós vamos cozinhar o alho no forno. E para que o óleo fique em contato com todos os dentes do alho, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o alho completinho e a gente vai arrancar só... Como é que eu não me distingue? Só o pito aqui, ó. O pinguello! O pinguello. De maneira que tu vai abrir, tu vai conseguir ver os dentes aqui dentro. Aí o que tu vai fazer? Tu vai colocar numa forminha. Essa hora era bom pintar de perto, né? Então, o alho de ingrediente appears. Tu vai precisar de azeite de oliva ou óleo normal pra colocar no alho. Então tu vai pegar e jogar um pouquinho de alho aqui dentro. De alho. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Opa! Saiu por fora, hein? Beleza. E aí... Basicamente, você vai fazer isso aqui de um copo, né? Isso aqui vai ser o copo pra você colocar o óleo ali dentro. Aí a hora que tu colocar no forno, esse óleo vai começar a borbulhar e vai cozinhar o alho por dentro. Então tu vai deixar ali cozinhando por... Não tem o tempo certo. Mas o que eu ia falar é esse Pilares of Eternity que eu comprei. Ele é um ótimo jogo pra quem gosta daqueles RPGs estilo Bob's Gate. Aqui é legal, Neverwinter. É, Neverwinter. É, Icewind Dale. Ele é mais pra esses antigos, assim, que eram isométricos, a câmera não gira. Mas o jogo, assim, tipo... A primeira vez que eu bati o olho, eu pensei, tipo, ah, não encarnaria em jogar um jogo que a empresa tá fazendo retrô de propósito pra parecer que é antigo. Mas depois, quando eu fui olhar os gameplays do jogo, eu vi que apesar de ele ter essa visão isométrica, ele é tudo muito bem acabadinho, detalhes dos personagens, a AGUI dele é toda nova, assim, então ele não tem essa cara de... E como ele é feito por uma empresa que não tem, provavelmente não tem direitos pra usar o tema de Dungeons & Dragons, que era o que o Bob's Gate usava, ele, apesar disso, ele é muito parecido com o D&D, assim. Tipo, roda... os turnos rodam por trás, as magias do mago são muito parecidas com os set de magia. Tem outros nomes, é claro, porque não pode usar os direitos, né? Mas pra quem gosta... eu que tava muito afim de jogar um Dungeons & Dragons, assim, tô curtindo bastante o jogo. E segue uma produção de 66%, daí eu falei, ah, tem como... comprar, né? Não faz sentido, faz sentido. Agora, falando em comprar e jogo legal, a Blizzard anunciou mais um personagem no Diablo 3. Em vez de anunciar o Diablo 4, tentar remodelar, consertar a engine... A engine cagada que eles fizeram, né? Não, eles anunciaram um DLC que vai ser pago com o personagem novo. É claro, tem ganho dinheiro, né? Com o personagem novo. Isso vai crescer pra um personagem, e vai ter o jogo do Diablo 1 dentro do 3, né? Não vai ter o Necromancer, cara. Eles vão acrescentar o Necromancer agora, eu não sei como vão fazer. Vamos ver como é que vai ficar. Porque era um jeito diferente de jogar com o Necromancer no 2, era uma árvore de talento... Vai ficar igual ao T-Dog. Desse tamanho, árvore de talento, né? Você tá com a linhagem de Summoner, né? Era gigante. Tinha bolems, esqueleto mágico, esqueleto normal. Tinha a graça do Necromancer... O que eu acho que poderia acontecer, como vai ser um DLC a mais, eles poderiam modificar alguma coisa, porque a graça do Necromancer 2 era você chegar num lugar com 50 esqueletos, um golem, um cachorro... Era o esqueleto e o golem. Tu e a torcida, né? Do Flamengo ali. É, eu acho que não vai... Não vai... Ele não vai voltar assim, desse jeito, como era. Não, eu sei que ele vai voltar como era. Talvez ele volte com bastante esqueleto, assim, mas ele não vai voltar como era no Diablo 2, que tipo, não podia voltar muito esqueleto. Eu lembro da batalha contra o Baal na expansão, que eu tipo, aprendi o Baal num canto de tanto esqueleto que tinha na tela. Sim, sim, eu fazia o Necromancer também. Então, depois que a batalha estiver cozida, tu vai escoar a água da batata. E aqui a gente já tirou o alho de dentro do forno. Ó, você pode ver que ele tá cozidinho. Junto com uma faca. Não, não, não. Nós cozinhamos a faca junto, ó. Se você apertar aqui, tu vai ver, ó, ele bem cozidinho. Então, tu vai tirar todos os dentes e jogar ali dentro. Então, aqui, depois que você tirou todos os alhos, vai misturar aqui com a batata. E a gente vai colocar aqui os outros ingredientes. Então, vamos... Cadê o pano? Então, tu vai colocar um pouco de sal. Cuidado se tu já botou sal na batata. Nós vamos colocar a pimenta, que a gente falou que ia pôr. A gosto. Eu vou colocar uma meia caixinha dessa aqui de creme de leite. E agora? É esmagar ele as batatas. É hora de esmagar. Se você não tem um negocinho desse aqui, vai ter que esmagar com o garfo. Boa sorte. Não vai deixar os ingredientes se esfriar pra depois você fazer, tentar esmagar. Você não vai conseguir. Depois que der uma... O agente vai botar um pouquinho de leite só pra dar uma lipa. O leite vai esquentar, evaporar. Tipo, ele vai parecer que vai ficar meio mole, assim. Então, é isso aí. Esse aqui é o nosso Garlic Mashed Potatoes. Batata com alho para os portugueses. É. E... Batata esmagada com alho. Vamos provar? Vamos provar. Vamos ver isso aí. Vamos ver de qual é. Cara, isso ficou muito bom, cara. Delícia. Quem não conhece e não quer fazer, mas quer experimentar antes, pede no Outback. Outback. Quem for fazer a costelinha em barbecue pode fazer esse ótimo acompanhamento. Já é o por mim. É o acompanhamento que você pediria no Outback. Você pediria a costelinha com o purê de batata. Com o Ganesh Mashed Potatoes. Se inscreva no canal. Link dos parceiros. É, curta, compartilha, né? Que isso é importante. Feedback. Comenta que feedback é importante. Link dos parceiros vai estar na descrição do vídeo. Tá? Vai estar lá. Inclusive o meu canal de games. Que também ficou um tempinho... Na verdade, ficou uma semana sem vídeo no meu canal de games. Mas vai voltar agora. Tanto que eu vou fazer um especial de ensaio que eu gravei lá. Mata pra caramba. E... É isso aí, né, cara? Curta a página no Facebook. Comenta lá também. Compartilha com os amigos. Compartilha com os amigos é muito importante. E até o próximo episódio, né, cara? Tô. Tô.